Tava tocando a naveira, tava no jet com o novo poçante Liga pra todos os parceiros, fumada, skunk na seda da plant Aqui não tem pra ninguém, se tentar meu bonde te pega Nós é 300 na pista, acelera, quero ver quem pega os moleque que acerta Então, eu prossegui, não desisti, hoje em dia eu tô na melhor Então, eu persisti e consegui, hoje lancei um oco porola Então, não me queria, mas quem diria, hoje implora querendo atenção Falando de baile funk, é ele mesmo, DJ JP Mix, brabo do verbo, eita, com respeito Tava tocando a naveira, tava no jet com o novo poçante Liga pra todos os parceiros, fumada, skunk na seda da plant Aqui não tem pra ninguém, se tentar meu bonde te pega Nós é 300 na pista, acelera, quero ver quem pega os moleque que acerta Então, eu persisti, não desisti, hoje em dia eu tô na melhor Então, eu persisti e consegui, hoje lancei um oco porola Então, não me queria, mas quem diria, hoje implora querendo atenção Falando de baile funk, é ele mesmo, DJ JP Mix, brabo do brabo, eita, com respeito Falando de baile funk, é ele mesmo, DJ JP Mix, brabo do brabo, eita, com respeito